Professores, aposentados e pensionistas, servidores da Prefeitura de Canindé, realizaram na manhã desta sexta-feira 18 um ato público de advertência na Prefeitura. Os profissionais do magistério ameaçam fazer greve geral se o acordo firmado entre o município e os sindicatos não forem cumpridos, que é destinar 60% do recurso da indenização do Fundef para os professores ativos e inativos. Hoje os professores estão aqui, estão aqui para dizer para o prefeito Paulo Justa que ele é a autoridade maior do município sim, e que ele disse ontem à tarde aqui para a companheira Aurenice Santiago que ia usar a autoridade dele de prefeito para desfazer o acordo, pois os professores também são autoridades e estão aqui para dizer para o prefeito Paulo Justa que para desfazer o acordo não é só porque ele é a autoridade vai desfazer não, ele está desfazendo um acordo que foi feito com a categoria de mais de 700 professores, e esses professores merecem respeito, e por isso nós estamos aqui, hoje é só um dia de paralisação, hoje é só um dia de advertência, mas poderá nem retornar às aulas, e se continuar desse jeito poderá nem iniciar no próximo ano, porque dos 60% nós não abriríamos mão, os 40% ele pode até rasgar, que nem ele disse que este dia ele iria tirar o candidato do buraco, pois que ele tire com os 40%, porque os 60% é do professor. No passo municipal, a categoria se juntou aos agricultores, que estão acampados em frente à prefeitura há três dias, eles cobram do poder público o pagamento do garantia safra. No mastro, onde deviam estar as bandeiras do Brasil, do Estado e de Canindé, foi colocada uma bandeira do MST. Agricultores estão dormindo no pátio da prefeitura, é possível observar vários colchonetes pelo chão. Logo após a chegada dos professores, o prefeito decidiu receber uma comissão formada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canindé, Sindicec.